O Jogo do Poder É um exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ricardo. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder para falar sobre os planos e projetos da sua administração. Bom, vai ser um prazer, é meu, e esse é um espaço bom para a gente passar para as pessoas o que está ocorrendo na cidade, isso é importante para a gente. É importante para todos nós. E para participar da entrevista, convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Rogério. Boa noite. Vamos agora às principais notícias da semana diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, manteve o ministro da Secretaria-Geral da Presidência do governo, Michel Temer, Moreira Franco, do PMDB, no cargo. Os partidos Pessoal e Rede Sustentabilidade haviam pedido liminar para suspender a nomeação. Celso de Mello argumentou que a indicação para o cargo de ministro não obstrui eventuais investigações. Celso de Mello é o relator de dois mandados de segurança impetrados pelos partidos que pedem a suspensão da nomeação de Moreira Franco, sob a alegação de que a nomeação do ministro foi uma manobra do presidente Michel Temer para garantir fórum privilegiado ao colega de partido. Moreira Franco foi citado na delação de um ex-executivo do Alderbrecht. No cargo de ministro, ele só pode ser investigado pelo STF e não pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato. O deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, tem uma proposta um tanto inusitada para a estrutura administrativa do país. Relator da reforma política na Câmara, ele propõe o fim do cargo de vice-presidente, de vice-governador e até de vice-prefeito. O deputado nega caráter revanchista da proposta, já que o país é governado atualmente pelo ex-vice da então-presidente Dilma Rousseff. De acordo com o deputado, o momento do país não permite o luxo e o gasto que os vices representam. A proposta apresentada por Cândido estabelece que, em caso de vacância do cargo, assume a função o presidente do Legislativo. O deputado também disse que a comissão pode votar as anistias às multas eleitorais cobradas dos partidos. Pressionado pela queda de popularidade, o presidente Michel Temer garantiu que vai demitir ministros citados na Lava Jato, se eles se tornarem réus no escândalo de corrupção. Mas o presidente disse também que a simples menção não pode ser modo definitivo de incriminar ou afastar autoridades do cargo. Quem, porventura, for afastado pelo presidente terá direito ao fórum privilegiado, além de salários e benefícios. Sem fórum, as autoridades podem ser processadas em primeira instância, incluindo a 13ª Vara Federal de Curitiba, sob responsabilidade do juiz Sérgio Moro. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Até lá! Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa. Prefeito, o senhor está há pouco mais de um mês à frente da prefeitura de Nova Iguaçu. E, nesse tempo, eu espero que o senhor já tenha, digamos, tomado ciência em toda a amplitude da situação financeira que o senhor encontrou na prefeitura de Nova Iguaçu. Eu queria que o senhor nos dissesse como está a prefeitura de Nova Iguaçu. O que o senhor encontrou, o que o seu antecessor deixou para o senhor, se é que, digamos, podemos dizer, de bomba de efeito retardado. Se é que deixou. Olha, Nova Iguaçu está uma cidade destruída. Terra arrasada, a gente tem que começar a reconstrução de Nova Iguaçu. Pegamos lá com três folhas atrasadas. Três folhas. Três folhas. Isso significa quantos milhões? 180 milhões de reais, incluindo o aposentado, porque essa conta tem que ser feita por ativo e inativo. Não há diferença. Exato. Então, a gente tem 186 milhões, basicamente, de folha atrasada e 250 milhões de reais de prestador de serviço. Quase metade da arrecadação de Nova Iguaçu está em dívida. E vamos agora, a gente está fazendo toda a retomada de negociação dos contratos, para que a gente abaixe o custo desses contratos. A ideia é reduzir esses contratos em quantos por cento? Olha, a gente tem feito ali uma redução de 30% em média. Os contratos de fornecedores. Os contratos de fornecedores. Porque senão não vai. Não tinha margem para isso, né? Senão não vai. Mas, nesse quadro de crise, de aperto geral, que não é só de Nova Iguaçu, que é de todo o Brasil, do Estado, então nem se fala. Quer dizer, há margem para se cortar também. E a margem parece que bastante significativa. 30%. É, 30% não tem... tem que escolher. Ou baixa 30% e recebe, ou então não recebe. Então, é isso. E eu tenho conseguido êxito. A gente tem cortado e não dando problema na execução, não dando problema na ponta. Os serviços vão acontecer. E estamos lá nesse trabalho de equilíbrio fiscal, né? Como é que o senhor vai administrar essa questão das folhas? O senhor tem um plano, um projeto, vai dividir essas folhas, pretende dividir, não pretende? Porque o senhor já está pagando em dia o salário do mês em vigência, né? Ou seja, o salário de janeiro o senhor já pagou, pagou até antecipado, vai pagar também o salário agora de fevereiro. Ou seja, agora, o que foi deixado? O que o seu antecessor deixou? Esse passivo, o senhor tem algum equacionamento, algum tipo de projeto para atender, ainda que parcelado ao longo do tempo? Olha, a gente pegou a folha com três meses atrasado. Pagamos dia 20 o salário de janeiro antecipado. Estão programando agora, dia 24 de fevereiro, pagar antecipadamente também. E já fizemos a metade do décimo terceiro do ano passado o pagamento. E programamos para o dia 30 de março, dia 20 de março, a segunda parte do décimo terceiro. Então, a gente vai, nesses três meses agora, que tem pela frente, deixar pelo menos o décimo terceiro pago. E a gente tem buscado novos recursos para que a gente possa... A arrecadação caiu também com essa crise? Caiu um pouco, caiu um pouquinho. Esse ano, em relação ao ano passado, teve uma queda de 10%. O orçamento é de um bilhão... Um bilhão e cem. Caiu um pouco, caiu um bilhão, novecentos... Em janeiro, a gente arrecadou, no ano passado, 110 milhões. Esse mês de janeiro desse ano, foram 95 milhões. Agora, prefeito, a gente sabe que essa crise não é uma coisa localizada. Não é um problema que a administração anterior fosse ruim ou boa. Ela estava sob um cenário terrível. O país caiu 4% dois anos seguidos. Como é que você vai fazer para aumentar essa arrecadação e equilibrar essa conta? Porque quanto é que você vai gastar mês a mês e quanto é que você está esperando receber ao longo desses meses? Olha, nós fizemos corte em cargos comissionados. Fizemos corte nesse custeio nos contratos de prestador de serviço. E vamos também agora fazer uma avaliação da folha. Vamos fazer a auditoria da folha. A folha chega a quanto? 60 milhões? 60 milhões de reais. Vai fazer uma auditoria para levantar se tem algum tipo de impropriedade. Isso. Então, isso tudo vai nos dar uma diminuição desse custeio. Isso é fundamental. Agora, fundamental também é gerar mais receita. No ano passado, quer dizer, nos últimos quatro anos, só quatro empresas foram fiscalizadas no município. Então, não é possível. O município não arrecada. Qual é o universo? São centenas, são milhares de... Só conseguiram visitar quatro empresas? Exatamente. Então, não dá para a fazenda ficar parada. A fazenda vai se mexer e a gente... O que é o mais significativo na composição das receitas de Nova Iguaçu? É o ISS. O nosso é o ISS. É porque o IPTU ainda é muito pequeno pelo tamanho da cidade. Certo. Nesse quadro todo, quer dizer, o senhor tem obtido ajuda, colaboração de outras distâncias? Eu não digo nem em relação ao governo do estado, porque o governo do estado a gente sabe que está num quadro falimentar, né? Um caos quase que absoluto. Eu digo em relação ao governo federal. O senhor tem tido tratativas junto ao governo federal. Quer dizer, o governo federal pode, em alguma medida, ajudar Nova Iguaçu a sair dessa situação difícil? Olha, o governo federal tem obrigação disso. A minha luta, por exemplo, com o governo federal sobre o hospital da posse, ela é grande, porque é um hospital federal que está cedido ao município de Nova Iguaçu e eles não cumprem a parte deles. Então, eu fui ao ministro, ontem eu tive com o ministro Ricardo Barros, quer dizer, na sexta-feira, com o ministro Ricardo Barros, e o ministro não acenou positivamente. Eu tive também a oportunidade de estar com o presidente Michel Temer e ele me acenou que pode resolver sim e irá resolver sim o hospital da posse. Perfeito, eu vou ter que fazer um intervalo, mas no próximo bloco eu quero que o senhor conte para a gente em detalhes essa sua conversa com o presidente Michel Temer e vamos saber também qual foi a negociação que o senhor fez, em que termos o senhor colocou também a questão do hospital da posse, que é crucial para a Nova Iguaçu. Ricardo, ele precisa saber se ele vai devolver ou não o hospital. Não, inclusive exatamente, tem uma matéria que saiu há pouco tempo, está no portal G1, que o senhor admite a possibilidade, inclusive, de fechar ou devolver para a União o hospital da posse, já que não há recursos para a sua manutenção. É, fechar não, eu vou devolver. A decisão de fechar é da União, que eu acho que ela não fará isso. Eu vou ao rápido intervalo e voltamos em um minuto. Obrigado. Obrigado.